Na última segunda-feira, dia 13 de dezembro, a equipe da Educação Especial comemorou o encerramento das atividades educacionais de 2021. A festa de fechamento do ano letivo aconteceu na escola doutor Norberto Marques de Araújo. Foi marcada por muita animação e descontração. Além dos alunos, professores e pais, estiveram presentes autoridades do município, vereadores, a primeira-dama Daiane Lima e o prefeito Tio Gal, que fez questão de participar do encerramento. No ato, a coordenadora agradeceu ao trabalho de toda a equipe e, principalmente, ao apoio do prefeito Tio Gal. É com muita gratidão que eu estou aqui hoje para agradecer todos os pais e alunos que estiveram conosco este ano, em 2021, na sala de recursos multifuncional. Então, a gente não poderia deixar de comemorar este ano, porque este ano foi um ano de desafios, mas desafios que também foram vencidos. Então, nós queremos agradecer também ao nosso gestor, que é um gestor de compromisso, que este ano foi um ano que a gente já teve algumas conquistas, que conseguimos alguns eletrônicos, televisão, computadores, impressoras, caixa de som. Então, este ano foi para nós já um início de vitória, porque a gente conseguiu e melhorou a nossa sala de recursos. Então, eu quero dizer assim, que para os alunos, para os pais, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, cheio de muitas conquistas. É muito emocionante estar aqui, olhando, ouvindo cada um de vocês e pedir às mães aí que continuam dando esse total apoio a essas crianças, que merecem, e no que for preciso, que o Gal sempre estará à disposição para que venha fazer o melhor para o meu município, o melhor para o povo. Cada um de vocês aqui, e reforço de novo, mãe, lute por eles, faça por eles, porque eles merecem. A atenção não tem coisa melhor no momento desse para uma pessoa que nem essas crianças aqui, né? Prefeitura de Maracassumé, agora é a vez do povo. Maracassumé.